...chamando o Evandro Mandadori, porque o motociclista morreu após bater na traseira de um caminhão guincho. Evandro, aonde esse acidente aconteceu? Boa noite e seja bem-vindo ao Cidade Alerta, meu irmão. Oi, Nader Kalil, boa noite pra você, a todos que estão acompanhando o nosso Cidade Alerta. Eu começo com essa notícia triste de mais uma vida que acaba se perdendo por conta do trânsito. E uma vida de um jovem, de uma pessoa que tinha tudo pela frente, 19 anos, na cidade de Campo Mourão. Ele estava conduzindo uma motocicleta ali de baixa cilindrada, quando bateu em um caminhão, um caminhão guincho. E isso ocorreu ali na rua Juscelino Kubitschek, na cidade de Campo Mourão. Tudo estava sinalizado, a gente percebe que o caminhão pesado ali estava sinalizado, tinha sinalização, mas chovia bastante. No momento em que ele acabou batendo e, infelizmente, sofreu a morte instantânea. Morreu na hora ali o Paulo Pinheiro do Santos Filho, como eu disse, de apenas 19 anos. O socorro foi acionado, mas nada pôde ser feito. E ele, com toda uma vida pela frente, acabou morrendo na hora, logo após a colisão. Nosso sentimento pra família lá em Campo Mourão, Nader. Tá aí, então... Inclusive, tem uma entrevista, só continuando, tem uma entrevista com o sargento, que nós separamos também, Nader. Vamos só acompanhar a entrevista agora no nosso Cidade Alerta. Ao chegar no local, infelizmente, já encontramos o rapaz ali sem vir. Foi isolado o local, acionado primeiramente o SAMU, pra consertar realmente o óbito ali. Posteriormente, é acionado o IML. Tá certo, obrigado, Evandro Mandadori, pelas informações. Informação que nos chega agora, direto da rua, incêndio em um veículo na Rua Major Martim Afonso. Imagem está na tela pra você. O momento em que populares tentam apagar as chamas desse veículo. Tá aí o início do incêndio que tá acontecendo agora, na Rua Martim Afonso. Aí populares tentam apagar as chamas desse carro. Nesse momento, incêndio acontecendo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Já já a gente traz novos detalhes pra você. Repito, esse incêndio, esse veículo acontecendo agora, na Rua Major Martim Afonso. Tá aí os detalhes dessa ação. Até só confirmando ali, é na Major Afonso, não é Martim Afonso, né? Major Afonso com a Pedro Álvares Cabrão. Tá aí a informação precisa de onde esse incêndio está acontecendo nesse momento. Agora deixa eu dar um...